Bom dia, alegria do dia. Bem, hoje é sábado, 13 de janeiro. Eu vou começar a fazer weekly vlogs, deixem-me já desejar-vos um ótimo 2018. Para 2018, um dos meus objetivos é ser mais consistente aqui no YouTube. Eu tinha dito no Instastory, se vocês preferiam ver weekly vlogs ou agora, durante a noite de ontem, eu pensei, talvez fosse melhor weekend vlogs. Apesar de quase duas mil pessoas terem dito que gostariam de ver weekly vlogs, depois estive a pensar, olha, eu tenho sempre vlogas aos fins de semana, porque não fazer antes weekend vlogs? Porque assim a minha semana, sempre de segunda à sexta, eu trabalho. Ou trabalho das nove e meia às sete ou da uma às dez e meia, portanto, eu não vou ter nada de jeito para vos mostrar. Por isso deixei aqui em baixo nos comentários para eu saber o que vocês acham. Já é um bocadinho tarde, são onze e meia. Nós ontem deitámos-nos tarde, eram para aí três e tal de manhã. Vamos agora para o ginásio e depois vamos passear! Eu vou à academia da Inês Mocho, porque eu meti extensão para deixar torreir as unhas, tenho de ser, e durante a noite saiu-me uma unha, porque eu prendi a unha na almofada. Mas pronto, nada que isto não se resolva, a gente vai lá e é assim, people, vocês vêm comigo, portanto, espero que estejam excited, porque nós também estamos. Olhem, estamos aqui na mercearia biológica ao pé da minha casa e isto é tudo a granel. E é bonitinho, nós viemos agora aqui buscar o nosso cabaço biológico. Olhem aqui, montes de coisinhas. Tem montes de coisinhas. Estão a ver? Vamos dar a manteiga da amendoim? E este é o meu leite. Este aqui, eu acho que é este, porque não tem açúcar. É aquele ali. Pronto, então aqui tem especiarias, tem chás, muito, adoro isto. Eu vivia aqui, por mim. Aqui, no Cílio. Nós levámos este dentro mesmo. Pronto, aqui temos o Fábio. E depois temos montes de frutcheiros. Ali. Esta é a do Brasil. Pronto, é assim. Fica aqui na margem sul. Mas, propriamente, na torre da marinha. Portanto, vocês já sabem. Chama-se castiça. E uma. Aqui abaixo. Eu depois quando chegar a casa já vos mostro que nós temos mesmo aqui a treinar. Mas, eu já vos explico mais um bocadinho sobre isto. Mas, oh meu Deus. Isto é tão lindo. Bem, já estamos aqui no cenário. Olhem quem está aqui. O PT mais linda do mundo. O que é que vamos mostrar hoje? Pernas. Hum, não quero. Hum, quero, quero. Então vamos. Vamos com o meu sor. Vou morrer. Help! Eu vou morrer. Se inscreva no canal 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 E eu já estou a ver onde é que ela vem ao longe Sabem quem é? Já houve um rato Já houve um rato chamado Carolina Lopes Temos um cheesecake E temos uma batata com alecrim Portanto é isso people Vamos comer porque vamos comer porque depois logo vamos comer mais Olhem ali Essa mensagem foi enviada Então é isso Estão a ver Estão a ver Estão a ver... Vocês não sabem se... Olha... Aqui poderia ter estado uma futura astronauta... Estraunauta portuguesa... Pois é... Pois é... Pois é... Pois é... Pois é... Mais branco é isso... Hum... 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 Temos uma hora para esperar... Então viemos aqui fazer um bocadinho de tempo... Aqui estão eles... Pronto isto é muito giro... O André... Eu ia aqui mostrar-nos a vista... Não é... Girabu... Nessa ponte... O Cristo Rei... Nós moramos lá do outro lado... Pronto... Olhem... É assim... Vamos aqui a tratar a estátua... Uma senhora... Esta é a... A rainha... Aquilo é o Cristo... Esta é a... Cristo a rainha... Hahaha... Hahahaha... Para nós... Oh meu Deus... É a loucura do povo... Tivemos de pedir mais sushi... Já tínhamos pedido 50... Agora pedimos mais 20... Péssimas... Péssimas... Por isso não... 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 Portanto... Bom dia... Alegria do dia... Bem... É domingo... Hoje... E ontem acabei... O vlog no cinema... Porque... Eu estava completamente... Morta... Nós fomos à sessão... Da meia noite e dez... E depois só chegamos a casa... Tipo... Quase as... Quatro da manhã... Fomos ver o Jumanji... E está muito giro... Eu pensava que ia ser... Um bocado um flop... Porque... Eu gosto imenso do primeiro Jumanji... Tipo... Do Jumanji original... Eu pensei que... Quando fazem estas... Tipo... Novos... Novos vídeos... De... Já... Filmos antigos... Hum... Que não sai sempre muito bem... Mas não... Estava muito engraçado... E muito pelo Kevin Hart... Que estava lá... Que eu adoro... Eu acho ele tipo... Super engraçado... Mas foi muito giro... Foi muito, muito giro... Mas pronto... Eu depois também não vos mostrei muita coisa... E eu disse-vos... Que vos ia mostrar... Hum... Isto é muito bom... Isto é tudo da época... Pronto... A única coisa que eu já lhes pedia... Para não trazerem assim... Em... Sacros de plástico... Mas pronto... Olhem... Tudo... É tudo biológico... Tenho que referir... Tudo biológico... Tudo da época... Temos aqui laranjas... Imensa batata... Como está aqui a dizer... Couve... Pronto... É assim... Agora vou arrumar isto... Também comprei... Hum... Lá... Esta manteiga de amêndoa... Que é ótima... Isto tem mesmo amêndoa... Querem ver... Olhem ali... Ingredientes... Amêndoa torrada... Mais nada... Pronto... Vou arrumar isto... Ou por isto no frigorífico... Porque hoje... Hum... O Fábio fez a-nos a semana passada... Então hoje vamos ter aqui tipo... Sei lá... Um pequeno jantar... Festa... Não é bem festa... Mas pronto... Vem cá a Catarina... Vem cá o João... A Rita... O André... Pronto... Vamos estar todos aqui... Vamos passear também... Vamos jogar a Sing Star... E é isso... People... Vou me despachar... Porque eles devem estar quase a chegar... Vendo tudo de pijama... Não é? Uma mega... Ótimo... Pronto... No momento temos o frigorífico assim... Isto não está muito bem arrumado... Não está como eu quero... Isto aqui é do pai do Fábio... Hum... Pronto... Temos ali iogurtes... Aqui ali alcaxofra... Tofu... Queijo... Menses... Verduras... Sopinha... Muitas verduras... Mais verduras... Mais verduras... Mais verduras... Pronto... Isto não está como eu quero... Mas é para ser rápido... Porque eles estão quase a chegar... Hum... Eu quero comprar aqueles... Com... Tipo... Como é que se diz? Temparadores de vidro... Que é para começar a organizar... Mas pronto... Está assim... É isto que se arranja... Gente... Bem... Viemos aqui ao Cristo Rei... Porque... Osmão que está aqui... Nunca veio cá... Portanto... Olhem para esta vista... Que bonito... Conseguimos ver o propinho do Fábio de Abril... Como é óbvio... E... Temos... Mais... Vocês vão olhar ao fundo... Que belo... Pronto... Está aqui o pessoal todo... Temos aqui o Cristo Rei... Nós vamos ver se... Conseguimos subir lá acima... Olha... É assim... Tudo bem? Sim... Pronto... Oi amiga... Oi... Sempre linda... A Rita está aqui... Olha... Estamos a dizer... Que viemos ao Cristo Rei... Só por causa de ti... É verdade? Ele nunca... Vem ao Cristo Rei... É verdade... Bem... Estamos a subir aqui... Ao Cristo Rei... E... Temos muita escada... Para subir... Para vir aqui para baixo... Nossa... Isto é bem estreitinho... Não é aqui? Sim... Olha só... Sim... Bem... Encontramos... A saída... E... Vamos aqui... Assim... Uau... Olha só... Que lindo... Que lindo... Que lindo... Tivaros... Now... We're broken... Now... Now... Gonna let you down... We're broken people... Now... Bem gente... Já estamos cá em casa... Está aqui tudo Eles a jogar Temos aqui a nossa leireirazinha acera Olha só Acabei de acender porque sei que o Luma ainda está muito... Olha Muito bem Então Tudo bem? É isso que se passa Neste momento Amiga Estás com fome? Tenho ela a postar aqui Então que agora já vamos ajudar E é assim, pessoal Depois quando estivermos a jogar Playstation Eu mostro-se o que é que vão jogar Vamos jogar 5 Star João, estás preparado para fazer O dueto de 5 Star? Ele está sempre Vamos ganhar tudo Estou aqui já Viva da noite Bem, estamos aqui Vamos para ir jogar 5 Star Já tenho um aí do George Michael Já tenho um microfone Já tenho um microfone Pode ser um bom ou qualquer coisa assim Também não era aleatório Agora não era nada Ficou com os microfones 5 Star Olha essa Tu és só para lá 5 minutos atrás Vamos ver como é que vai sair este jogo Quem vai ser a próxima Super Star? Quem será? Ah mas eu não posso escolher o meu som Ops, I did it again Ops, I did it again Ops, I did it again Ops, I played with your heart Got a loss in the game Ops, I did it again Oh baby baby, oops, I think I'm in love I went on the bus I'm gonna love, no no time Be that girl, watch the sea Now you can dance in queen Ops, I'm going to need Ops, I'm going to need Ops, I'm going to need Instrumental for me Ops, I do I do 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 Ops, I do Ops, I do You have to choose a player To do with your skills You are going to show What are you here? Os restantes devem adivinhar do que se trata. Isto é muito ótimo para eles. Os restantes? Quais restantes? Quem é que vai fazer a minha amiga? Você acha que foi? Bem, eles já se foram embora, são quase 11 da noite. Eu nem sequer vos mostrei o que é que nós jantámos, mas estava ótimo. O Fábio fez arroz de risoto e depois eu fiz cogumelos com alecrim, cebola, gengibre, tomate e meti, para fazer o molho mexa a mel, meti creme de coco com noz-moscada. Fica um mimo. Eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro Weekend Vlog. Vamos ver como é que corre. Se vocês tiverem sugestões, digam. Porque agora para mim é mais fácil eu saber que tenho folgas definidas. Acho que é durante dois meses que eu tenho sempre aos filhos de semana. Portanto, é muito mais fácil eu criar este Weekend Vlogs para vocês, né? Porque eu vou ter sempre coisas para fazer. Portanto, é isso. Se vocês tiverem sugestões, digam aqui em baixo. Já sabem, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um grande beijinho. Ah, esqueci de dizer que o próximo vídeo vai sair já na quarta-feira. Portanto, fiquem aí. Não percam os próximos episódios porque nós também não. Tchau, tchau.